Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar nesse vídeo sobre a derrota do Brasil para Camarões na Copa do Mundo, do Catar, né, gente? A primeira derrota do Brasil para uma equipe africana na história das Copas do Mundo, né? O Brasil já havia perdido em Olimpíada e tal, e agora também perdeu na Copa do Mundo, né? E por que você tá feliz, José? Você parece que tá feliz? Não, não tô feliz não, gente, não tô feliz não. Eu teria ficado muito feliz, realmente, se a Suíça tivesse feito mais um gol e tirado o primeiro lugar do grupo do Brasil, né? Porque o Brasil fez por merecer, na verdade, sequer chegar à primeira colocação desse grupo aí. E foi por muito pouco, tá? Porque os jogadores da Suíça tiveram chances de fazer o quarto gol contra a Sérvia ali em inúmeras oportunidades, né? O grande jogo hoje, difícil, que o time disputava dentro de campo foi o jogo que a Suíça disputou contra a Sérvia. Tanto a Suíça contra a Sérvia jogaram bem, a Suíça muito mais ainda, né? E a Suíça mereceu a vitória contra a Sérvia, mereceu a vaga, agora merecia também até mesmo ficar em primeiro lugar. Se fizesse mais um gol, o Brasil iria para a segunda posição, né? O que é interessante aí, o que é interessante aí é que o Brasil termina a fase de grupos, nenhuma seleção consegue o 100% de aproveitamento. E a Holanda, por exemplo, que fez um jogo, uma Copa até agora muito abaixo, né? Do que se espera da Holanda, ela terminou à frente do Brasil, né? A outra equipe terminou à frente do Brasil, né? Com sete pontos, né? A Inglaterra, no sol de rede, aquele técnico lá que não é técnico, né? Por nenhuma, que todo mundo sabe, né? Aquele enganador, né? E o Brasil também terminou atrás, com sete pontos, né? Essa equipe aí africana, do Marrocos, né? É isso mesmo. Então o Brasil ficou atrás dessas equipes. Quer saber mais? Quer mais? É no saldo de gol, se a gente olhar a classificação, o Brasil ficou atrás da Argentina, meus amigos. Quantos não foram as pessoas que riram, tiraram onda da Argentina quando a Argentina começou a Copa do Mundo perdendo? Achou que o torcedor está na dele, tá? Tem que fazer isso mesmo. Mas a Argentina terminou a frente do Brasil. É isso mesmo, gente. Depois daquela partida pífia, ridícula contra a Suíça, o Brasil hoje, né? Hoje detonou mesmo. Hoje conseguiu sair da pior contra a equipe de Camarões, né? Ô, meus amigos, vamos falar um pouquinho dessa parada aí? Antes disso, deixa eu só falar pra vocês que este vídeo tem o patrocínio da UMAXBET, tá? Pra você que curte a aposta esportiva. E quero convidar você a se ligar nos jogos que não vão ter amanhã, que as oitavas de final começa amanhã, gente. Então se você não conhece a UMAXBET, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Pra se cadastrar lá. Volta aqui, depois pega o código para mostrar a UMAXBET, coloca lá pra você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, né? Até o limite é de uns 200 dólares, né? Mas também pra notificar pra eles que vale a pena investir aqui nesse canal, tá bom, gente? A UMAXBET é uma caixa de aposta mundialmente conhecida, respeitadíssima, né? Também. Muito confiável e que entrega rapidamente os seus lucros, independente de quanto forem, né? Porém, assim, mil reais, dez mil reais, cem reais, você vai encontrar imediatamente nenhuma burocracia, como não acontece em muitas outras caixas de aposta aí. Então eu deixo a dica pra você aí e aproveito e faz. É só fazer no jogo de amanhã. Holanda e Estados Unidos. Muitos estão falando que não vai ser nada fácil pra Holanda. O que as equipes fizeram na Copa até agora é realmente o que sugere, né? Que a Holanda vai ter muita dificuldade, pode passar pelos americanos, mas com muita dificuldade. Agora, a equipe americana é uma equipe que tenta jogar e deixar jogar também, né? Então eu acho que essa equipe americana aí pode ressuscitar a qualidade do jogo da Holanda nessa Copa aí, né? É o momento em que a Holanda ou joga pra valer ou então vai embora, né? Então eu acho que a Holanda vence essa partida aí, tá? Argentina e Austrália. Meus amigos, neste jogo aí os cangurus vão tentar levar essa parada pra pênalti, gente. É isso mesmo. Vão tentar ficar no 0-0 até o final do jogo ou buscar um contra-golpe. Seleção da Austrália é uma seleção interessantíssima. Vai ser um desafio interessante pra Argentina, mas se não ganhar da Austrália também, pelo amor de Deus, né? Pra que que vai pra Copa do Mundo, né? É um dos favoritos pra ficar com o título, né? Tem que ganhar da Austrália pra mim. A Argentina vence a Austrália amanhã. Tá bom, meus amigos? Então se inscreva lá no Oxbet, coloca lá o código, é o Oxjosa lá também, tá? E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos que ainda dá pra ter muita felicidade aí nessa Copa do Mundo, né, gente? É isso aí. Então, olha só. O Brasil jogou contra a equipe da Suíça. Fez uma partida, na verdade, vamos combinar, uma partida bem pífia, né? Uma partida... Agora, isso tudo já começa o quê? Já começa, na verdade, na escalação, né? A situação começa na escalação. Quando o Brasil vai a campo, o Tite vai a campo ali com uma seleção completamente modificada, né? Isso não alivia para o Brasil. Com o time C, o Brasil tinha a obrigação hoje de ganhar. Dos Camarões, que é uma equipe que vem com muito problema de organização tática. Uma equipe que se classificou pra Copa do Mundo lá na África. Pouca gente acreditava em Camarões, que eles se classificassem. Na Copa do Mundo de Nações, o Camarões fez um papel pífio também, muito ruim. É uma equipe realmente muito fraca. O Tite foi com um time muito alternativo hoje, né, gente? Muito, absurdamente alternativo. Praticamente, tipo, é time reserva. Foi com o Anderson no gol. O Vovô, né, ali na lateral direita, um dos piores da partida, né? Vamos combinar pra ver quem foi o pior aqui. Éder Militão, o Bremer, né? Acho que ok. Alex Teres, né? É mais um que foi e vai pra enfermaria. Ali na Meiuca, Fred e Fabinho, a mesma dupla não, né? Porque quem estreou foi o Fred juntamente com o Casimiro, né? E ali na linha de três, o Antony, o Rodrigo centralizado. O Martinelli, que pra mim foi o grande jogador do Brasil na partida. E o Gabriel engana Jesus ali de centroavante. O Gabriel, eu já tô enganando muito tempo, o Jesus ali. Mas o Gabriel foi pro Arsenal, tá jogando bem. Mas na seleção ele engana Jesus há muito tempo, né? Então, na minha opinião, não precisava ir com o time reserva inteiro. Sabe? Não precisava. Agora, por que que foi com o time reserva? Excesso de confiança. Salto alto. A gente ganha de qualquer maneira dos camarões. Vamos colocar todo mundo pra jogar mesmo. Eu quero família, Tite. Família é um cacete, Tite. E esse foi o resultado aí, né? Essa mania que tem esse técnico aí. Que já tá na hora de ir embora. Vai embora depois da Copa. Já passou do momento de sair da seleção. Ainda que o Brasil ganha a Copa. Eu vou continuar falando isso. O Tite pode ser um bom técnico, sim. Um dos melhores do Brasil. Mas na seleção brasileira já era. Ele tá muito mal nessa Copa do Mundo. Muito mal mesmo, né? Então, eu acho que com o time totalmente reserva aí. Claro, tem que poupar alguns jogadores, eu entendo. Mas ir com o time totalmente reserva aí. É também não respeitar a equipe dos camarões. Os camarões é um time ruim? É. Mas também não precisa exagerar dessa maneira. No jogo a gente viu o quê? No jogo a gente viu o Brasil finalizando muito. Errando muito. A gente viu o Bruno Guimarães, né? Que entra ali no segundo tempo, juntamente com a Vitor Ribeiro, o Pedro, o Marquinhos e o Rafinha, né? Além do... Até o Alisson, né, meus amigos? O cara vai com o goleiro reserva e depois coloca o titular. Quem entende o negócio desse? Não entende absolutamente nada. Colocasse então o goleiro no Verdão, né? Que não vai ter chance de entrar nessa Copa, né? Até nisso o titular erra, né? Impressionante, né? Então, acho que o Bruno Guimarães entrou pra ser... Pra disputar com o Daniel Alves o título de pior em campo, né? Ridículo o tal do Bruno Guimarães. Ridículo o tal do Bruno Guimarães. Ridículo. Um dos piores da partida, realmente. Um dos mais fáceis. Fácil mesmo. Foi realmente um dos piores da partida. Assim, gente. E quem é que foi bem nesse Brasil, né? Vamos lá. O Martinelli pra mim foi excelente. Jogou realmente muito bem. Mostrou que realmente merecia a convocação. Mostrou que realmente poderia ter mais chance ainda nessa seleção. É impressionante a personalidade do Martinelli. Que quando tava aqui no Brasil, ninguém sabia dele, né? Eu nem vou falar de mim. Meu amigo André Chiavati foi um dos primeiros italianos que descobriu o Martinelli, que falava do Martinelli aqui. No meu canal também eu falava do Martinelli. No Twitter também eu falava. Mas eu confesso pra você que antes de mim, o André Chiavati, ele falou muito do Martinelli. Vamos lá, gente. Por que que pareça? Vamos lá. No Brasil, vamos falar quem foram os melhores? Pra mim, o... A gente pode colocar aí o Ederson, o Bremer, né? Aquiles entrou, tal. Mas tudo bem, não foi mal não. O Martinelli foi o melhor pra mim. O Rodrigo foi muito bem. E o Militão, pra mim, muito preso ali. Os laterais brasileiros muito presos, não avançam. Mas também não deixou tanto a desejar, na minha opinião. Só que, na minha opinião, o lateral do Brasil tem que ir um pouco mais à frente. Tem que conseguir trabalhar também ali no campo de ataque, né? A defesa do Brasil tem nas laterais dois jogadores que eu não entendo porque que o Tite não solta esses caras. Tá com medo de quê? Tá com medo dos camarões, é isso? É impressionante como o Tite tá conservador nessa Copa do Mundo. Lembra da estreia? Como ele foi defensivo naquela partida contra a Sérvia, né? Então, evidentemente, o Brasil tem muito talento e acabou se mandando muito bem contra a Sérvia. Aliás, no segundo tempo daquela partida, no primeiro tempo, foi ridículo também. Contra a Sérvia, já foi muito mal. E hoje foi muito mal também. O que a gente percebe na seleção brasileira é que, taticamente, a seleção está enfraquecida. E isso acontece muito também por causa do técnico. É claro que a seleção está sentindo falta de jogador como o Neymar. É evidente. É claro. Mas a falta do Neymar não é pra tanto assim. Não pode, por exemplo, gerar todos esses problemas da equipe brasileira. Mas é o momento isso aí, né? Não dá, né? Então, é claro que o Neymar é um jogador diferenciado. Pensemos na Argentina. Se a Argentina estivesse sem o Messi, justificaria a Argentina jogar tão mal? Não. Evidentemente que não. Porque a Argentina foi pra Copa do Mundo com um bom time, com muitas soluções táticas apresentadas dentro de campo, assim como a seleção brasileira. Então, não dá pra aceitar que a ausência do jogador como o Neymar já é toda essa pane aí tática na equipe do Brasil. Não tem o menor sentido, né? E essa pane tática também tá gerando ali desempenhos ruins de alguns jogadores, né? Agora, também não dá pra ficar inventando jogadores como o Daniel Alves, né? Por que ele colocou o vovô pra jogar? Ele colocou o vovô pra jogar porque o vovô é amigo dele. Porque o vovô tá lá na tal, tem que jogar, tá lá na Copa e tal. Precisava? Não precisava, né? Precisava dessas invenções? Não. Precisava ir com o time completamente alternativo? Não. Precisava substituir o goleiro, já que ele foi com o goleiro reserva? Não. É muito esquisito, Tite. E o Brasil mereceu perder hoje, tá? O Brasil mereceu perder. Foi bem feito pra ver se sai do salto alto. Muita finalização, mas poucos gols. É, precisa acertar na hora que chegar na frente do gol. Acertar o gol. Agora, também não faz gol porque muitas vezes quer caprichar demais. É salto alto também na hora de finalizar. Vai jogar contra a Coreia do Sul. Teve muita sorte aí que vai pegar a Coreia e não o Uruguai, né? Agora, jogando desse jeito, gente. Jogando desse jeito aí. O Brasil corre risco contra a Coreia do Sul. Porque o Brasil não conseguiu se mostrar tão superior a nenhuma seleção, até o momento, na Copa do Mundo. A nenhuma seleção. A grandeza que o Brasil mostrou no primeiro jogo contra a Sérvia foi uma grandeza defensiva. Não foi nem uma grandeza tática, nem uma grandeza, do ponto de vista ali, ofensivo. Foi defensiva. Algo que perdeu no jogo de hoje, né? Então, o Brasil não tá nada melhor do que nenhuma seleção. E esses caras tão jogando com uma garra absurda. É lógico que a Coreia jogou, foi um negócio incrível como a Coreia jogou com garra a olho, né? E mereceu a sua classificação, né? Então, o Brasil vai pegar esse time aí, que pode realmente complicar a vida do Brasil, se o Brasil praticar esse joguinho aí com o salto alto. Agora, vamos lá. Vocês confiam, vocês acreditam mesmo que o Brasil vai entrar em campo respeitando a Coreia? Esse é o problema. Talvez não entre respeitando a Coreia. Talvez entre em campo, achando que a Coreia é um time muito fraco, fraquíssimo. E é, né? Mas muito mais fraco do que é. E que o Brasil vai ganhar tranquilamente na hora que quiser, fazendo dois, três, quatro, cinco gols. Se for com essa pegada aí, provavelmente pode até perder da Coreia. No jogo de hoje, o que é impressionante é como houve uma bagunça tática, tanto no Brasil como em Camarões. Camarões é um time muito fragilizado, né? Hoje, taticamente, é um time muito aberto, dando campo para o Brasil jogar. E ainda assim, o Brasil não conseguiu se organizar minimamente para fazer gols. E o Brasil também estava desorganizado, do ponto de vista defensivo. Na Meioca também, né? Além do ataque, evidentemente. Agora, Camarões deu muito campo, deu muita bola para o Brasil. E o Brasil não foi para aproveitar, porque não tinha o mínimo de organização para conseguir conquistar a vitória. Então, o Brasil mereceu a derrota. Mereceu uma derrota para o Brasil, que foi uma vitória para os africanos gigantesca. É a primeira vez que uma seleção africana vence o Brasil na Copa do Mundo. Mas, além disso, gente, Camarões está eliminado da Copa com cinco pontos em terceiro lugar. Essa vitória foi, realmente, aí configura uma grande Copa realizada pela seleção de Camarões. Então, parabéns aos Leões Indromáveis ali por essa vitória e por essa campanha na Copa do Mundo. Já o Brasil, né? Foi um vexame nessa derrota aí. Não interessa que o time for alternativo. Agora, pelo menos que ela sirva para que o Brasil acorde e consiga fazer uma boa partida contra a Coreia do Sul. Nem tudo está perdido, evidentemente. O Brasil ainda é um favorito para conquistar a Copa do Mundo. Claramente que é um favorito. Agora, precisa jogar com mais seriedade. Vamos ver se isso vai acontecer na próxima partida. É isso. O Brasil mereceu. Perdeu. Teve aquilo que pediu. Então, vamos ver se isso vai servir como lição para a sequência da seleção Canarinho na Copa do Mundo. Eu acredito que sim. Ainda acredito que o Brasil possa ser campeão do mundo no Catar. É isso, gente.